Na Emenda Na Emenda Mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar Na Emenda Eu vou fazer um engenho Na Emenda De corda de caruá Na Emenda É um trabalho bonito, mulher torcendo os cambicos Fazendo a corda coxar Na Emenda Os velhos estavam brincando Na Emenda E depois deram pra brigar Na Emenda A tristeza criou dó O bobo enganou o bobo na hora de emendar